oi boa tarde como é que você tá tudo bem hoje vamos direto ao assunto o que ele está sentindo por mim agora eu já tenho aqui na mesa as três pirâmides que eu vou embaralhar e assim ficaram as pirâmides pirâmide número 1 pirâmide número 2 e pirâmide número 3 eu vou usar o baralho cigano e o tarô de marcelia na energia gente na vibração já vai escolher a sua pirâmide aí escolheu então vamos ler a pirâmide número 1 caiu carta bruxa roda da fortuna carta bruxa porque você viu que ela pulou do maço então eu vejo as coisas em movimento às vezes quem está embaixo sobe às vezes quem está em cima desce depende muito da posição em que vocês estão tanto na cama quanto no relacionamento né um das vezes está na posição de estar pisando no outro será pisado um está na posição de quem está sendo pisado vai pisar no outro ou então não né um está naquela época de plantar o outro está na época de colher eu estou embaralhando e vamos ver aqui o que dizem as demais cartas da pirâmide 1 olha aqui já caiu favorável no sentido assim né de mudanças quem está bloqueado desbloqueando eu vejo então se você bloqueou esse cara é bom desbloquear se ele te bloqueou ele vai te desbloquear essa chavinha aqui ele abrindo a sua portinha pode ser ele tirando sua calcinha você tirando a cueca dele e aqui eu vejo que ele está com saudades de você e essa coisa que eu falei não foi à toa de tirar a cueca pareceu uma piadinha boba mas no entanto ela tinha sentido as coisas esfriaram um pouquinho existe um sentimento mas é preciso esquentar essa relação de vocês dois olha eu vejo aqui realmente contatos acontecendo então assim o que ele está sentindo por você agora é amor, é carinho, é vontade de ir atrás, é vontade de conversar e encerrando aqui essa leitura da pirâmide 1 eu vejo aqui que tem tudo para ser um compromisso sério conhecer família, todos sentados à mesa, conversando e muita comunicação eu vejo muito favorável nessa pirâmide número 1 o que ele está sentindo por você é vontade de ter um relacionamento sério se ele está afastado é saudade também pode ser que ele te desbloqueie ou seja desbloqueado em whatsapp ou outras redes sociais vamos para a pirâmide número 2 olha que outro arcano maior o carro uma carta de progresso uma carta de vitórias uma carta sinalizando às vezes infantilidade falando de um homem baixinho às vezes assim decisão por que caminho ir mas as coisas engrenando essa carta costuma representar êxito e triunfo é uma das melhores cartas do tarô de Marcélia vamos ver como que ela é complementada com o baralho cigano então o que ele está sentindo por você agora também saudade necessidade de se comunicar com você eu vejo aqui que ele está talvez sendo um pouco egoísta egoísta e cabeça dura mesmo sentindo saudades tendo uma certa resistência em se comunicar em te dar uma segunda chance também porque quando ele te dá essa segunda chance quando ele volta a falar com você quando ele te procura você fica tão ansiosa tão feliz que pode estar sendo imatura e muitas vezes precipitada então aqui você toma cuidado menina se você não é aquela do tipo que o cara manda uma mensagem e você vai querer ficar que o cara fique conversando com você o dia inteiro sem parar sabe às vezes você no momento não está trabalhando e agora está de férias na escola vamos supor e o cara está mil por hora lá resolvendo coisas de viagem de família tendo que trabalhar e assim aí ele te responde uma te responde duas e explica olha agora eu vou ter que dar um tempo porque eu estou ocupado mas aí você não para e continua mandando um monte de mensagem para o cara aí entra isso aqui aí que trava então assim solta um pouco tá vamos concluir aqui exatamente porque se ele se sentir pressionado demais eu vejo aqui que ele pode ter também uma família ele pode ser um cara comprometido mas a família vai desconfiar ele vai acabar cortando com medo de que deu alguma coisa errado né no relacionamento em que ele já se encontra e se ele não se encontra em relacionamento nenhum mesmo assim ele está com medo de levar para casa uma pessoa está garela demais mas ele gosta de mim Jesse gosta precisa esquentar um pouquinho aqui tá olha banho de açúcar banho de rosa são bem vindos aqui para quando você for ter aquele encontro com o boy magia então você vai entrar em contato comigo pelo whatsapp para marcar uma consulta comigo se não pudesse ir para marcar uma consulta comigo pelo menos pedindo para eu te ensinar como é que faz esse banho que eu te passo direitinho tá bom vamos para a pirâmide número 3 é e é é é é é é é Um, dois de espadas, carta de intuição. Carta de inteligência, carta de segredos, pessoa estrategista. Está aqui, pirâmide 3. Vamos embaralhar o baralho cigano. O que ele está sentindo por mim agora? Parece algo sólido, algo para ficar. Olha aqui o casal. Talvez vocês não sejam muito parecidos, sabe? Talvez ele goste de rock e você gosta de samba. Talvez ele goste de dormir cedo e você gosta de sair à noite. Mesmo com alguma diferença e não exatamente essas diferenças que eu estou falando aqui. Mesmo com essas diferenças, ele quer apresentar para a família. Ele quer... O que ele está sentindo por você agora? Encontrei uma pessoa legal, interessante. Que é o que eu quero e que eu estou afim. Olha, talvez então aqui haja, né? Caminhos bifurcados. Então, pode estar dizendo aqui que ele é comprometido, que ele não sabe direito para onde ir. Deixa eu passar esse caminho. Ei, barulheira! Não sabe direito para onde ir, mas que ele tem carinho, sente em você acolhimento. Ele gosta de ficar abraçadinho, ele gosta de ficar coladinho com você. Às vezes vocês podem ter classes sociais diferentes. Pode ser branco, ele branco e você negra. Ele judeu e você alemã. Olha, não importa a diferença, tá? Vocês têm tudo para formar família. Mesmo que haja aqui uma indecisão amorosa, esse cara tem sentimentos por você sim. Está precisando esquentar também. Assim, tomar cuidado. Aqui pode estar falando de uma filha que está atrapalhando, ou um filho seu, uma filha sua que atrapalha, sabe? Então assim, ele não liga para você ter filho ou não ter filho. Ou você não liga para ele ter filho ou não ter filho. O problema é o filho, né? A filha. Se for uma filha que causa, uma filha que fica falando Ah, eu vou contar tudo para a mamãe que eu vi você com ele. Eu vou contar tudo para o papai que eu vi você com ele. Esse tipo de criança chata que chega e fica entrevistando o cara. A gente fica cansando, pesando. Precisa dar boa educação para essas crianças. É por isso que eu falo. Com criança a gente tem que mimar, tem que gostar. Mas tem que ter limite, né? Se deixa a criança fazer o que quiser, aí você está de noite em casa vendo aqueles filmes que tem, sabe? Cena de sexo, cena de droga, cena de nudez, cena de bebida. E você deixa a criança assistir porque você é boazinha. Só que você está educando uma criança que depois vai te atrapalhar. Na hora que você arrumar um relacionamento sério, aquela criança vai ser folgada e vai querer atrapalhar. É por isso que tem que ter limite. Bom, esse aqui é o vídeo da tarde. À noite vai ter um outro vídeo. Que eu vou colocar a cobra de Zelda e oráculo dos paninhos. Eu agradeço você por ter ficado comigo aqui. Super beijo. Ops.